Como a portaria do governo estadual exige que hospitais de pequeno porte se adaptem às normas da Anvisa para continuar recebendo verbas e essa medida está provocando polêmica, a Secretaria da Saúde esclarece que é para adequar os atendimentos nas pequenas cidades. Já o Sindicato Médico do Estado garante que o decreto pode fechar mais de 1.600 leitos pelo SUS. Segundo os dados da FAMURS, um milhão e meio de pacientes foram removidos do interior para a capital entre junho de 2016 e julho do ano passado. O motivo? A falta de hospitais de grande porte, sendo necessário o deslocamento até Porto Alegre. Muitos locais funcionam apenas como pronto atendimento de urgência, com menos de 30 leitos. No interior do Estado, mais de 80 hospitais de pequeno porte funcionam sem alvará e dependem de repasses do governo do Estado. Agora, um decreto da Secretaria Estadual da Saúde transforma essas instituições em pronto atendimento de urgência. Com isso, há um corte das verbas e muitos hospitais podem fechar as portas. Para o presidente do Sindicato Médico, a medida deve fechar mais de 1.600 leitos pelo SUS e aumentar ainda mais a remoção de pacientes. Isso vai acarretar a perda de mais 1.600 leitos, que vão ser pacientes que vão ser jogados para as grandes cidades e para Porto Alegre. Então, vai aumentar a ambulância e terapia. As pessoas que moram na cidade do interior, elas querem ir para o seu próprio hospital. O Secretário Estadual da Saúde esclarece que muitos estabelecimentos de saúde no interior são remunerados como hospitais sem ter a estrutura exigida pela Vigilância Sanitária. Será preciso se adequar para manter as atividades. Eles têm que estar organizados no novo conceito de hospital que nós temos no Rio Grande do Sul. Qual é esse novo conceito? Ele tem que ter condições mínimas para manter a segurança do paciente, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária. E podem ser hospitais de diversas especialidades. A Federação de Associações de Municípios e o Sindicato Médico pedem a anulação da portaria para evitar o fechamento dos hospitais de pequeno porte. O governo do estado garante que não existe esse interesse. O hospital, ele precisa estar em condições de segurança para o paciente. E nosso interesse é que todos os hospitais estejam assim e que funcionem adequadamente para atender a população. O estado entende que é mais econômico manter um hospital grande sozinho do que manter muitos hospitais pequenos. Pode até que seja mais econômico, mas é muito ruim para a população. Tchau.